Eu não quero agradar ninguém, eu quero é construir uma forma de colocar os dois na mesa. O que parecia impossível aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Pessoas que pareciam que não iam conversar, conversaram. Mas não precisa destruir o mundo para poder encontrar paz. Não é obrigada a destruir. Ou seja, pare enquanto é tempo. Aliás, essa guerra não deveria ter começado. A Rússia não deveria ter invadido, mas invadiu. Eu não fui à Rússia e não vou à Ucrânia. Eu só vou quando houver possibilidade de efetivamente ter um clima de construção de paz. Eu nunca igualei os dois países porque eu sei o que é invasão. Eu sei o que é integridade territorial. E todos nós achamos que a Rússia errou e já condenamos em toda a decisão da ONU. Eu sei o que é o que é que é o que é que é o que é a 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 Obrigado.